A Polícia Federal e a Procuradoria da República devem participar das investigações do assassinato do jornalista Rodrigo Neto, em Ipatinga, no Vale do Aço. A ministra de Direitos Humanos da Presidência e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia estiveram na cidade e cobraram agilidade na apuração da morte do jornalista e dos casos denunciados por ele. Rodrigo Neto tinha 38 anos e foi morto com dois tiros no dia 8 de março por dois homens que estavam numa moto. O radialista denunciava a participação de policiais em crimes no Vale do Aço. Colegas do jornalista criaram um comitê para acompanhar o andamento das investigações. Era uma pessoa inquieta, na verdade, com relação aos fatos não elucidados aqui da região, principalmente os crimes. A gente pretende acompanhar as apurações do caso Rodrigo Neto e ao mesmo tempo manter a mobilização para cobrar das autoridades, o máximo que a gente puder, uma elucidação para esse caso. A Polícia Civil de Belo Horizonte assumiu a apuração do assassinato do jornalista Rodrigo Neto. Um delegado e três investigadores estão em empatinga fazendo diligências, mas toda a apuração corre em sigilo. O delegado Emerson Moraes, responsável pelo caso, disse que várias linhas de investigação estão sendo seguidas, mas que o trabalho ainda está no início. O presidente da OAB pediu a intervenção da Polícia Federal. Vamos, o Conselho Federal da OAB, junto com a OAB de Minas Gerais, solicitar o ministro Zé Eduardo Cardoso que determine o envio de agentes da Polícia Federal, de delegados da Polícia Federal, especialmente para contribuir na solução desse crime. A ministra de Direitos Humanos veio de Brasília para participar da reunião. Ela disse que vai reforçar o pedido de apoio da Polícia Federal nas investigações. Não apenas apurar como responsabilidade nossa o crime que levou, que matou Rodrigo Neto, mas apurar os crimes que ele investigava quando morreu, os crimes que ele trouxe a público quando morreu e aquilo pelo qual tentaram calá-lo. Que se apure rapidamente, que se puna, mas que se apure os inquéritos anteriores. Seria, eu acho que, para a garantia de nós todos, a apuração anterior é que vai garantir, né, a paz no município, que vai garantir o fim da violência e que vai garantir mais do que isso, a segurança para vocês como jornalista, no direito de vocês informarem. Obrigado.